Música Bancada junto o governo ato controla a agência CIRAN-B facilita a Timor-Oamba Serviço e a Estranzeiro. Pedido o deputado bancada junto Luiz Roberto durante intervenção replenária terça-semana relacionado com a Timor-Oamba com a imigração de Malaísia de Porta-Fila-Mai, Jakarta e a Timor-Oamba Serviço e a Estranzeiro continuou com o problema em Portugal. Deputado Luiz Roberto Hattete, o governo tem que ter o controle máximo com a agência que facilita a Timor-Oamba Serviço e a Eropa e a realidade que está sendo claro que o problema é que tem o problema. O governo Bolsonaro contra a agência internacional do círachamento de bilhetes para timor-oamba Isso não é como a gente não viaja. E então, eu não tenho uma filha de filhos em Bali e ainda não tenho uma filha, antes de que eu estava em UR. Por exemplo, eles estavam aqui jovens, estão em Malaysia no Brasil, depois de eu entrar no Timor. E aí, as pessoas me daram um filhão de filhos para nós porque ela não vai ter uma filha de filhos em Europa. Até a próxima, eu lhe digo em UR. o governo tem que controlar muito bem se lá que aqui nos Jovem Sira vai e a Europa, vai e a Teirusa vai e a galera vai ter maior hotel na baranda não tem que irnos, não tem que irnos no quarto lá não tem que irnos mais ou menos o governo vai chegar a nossa já está a nossa governo o governo já está a nossa A questão é que o secretário de Estado de Comunicação Social, o secretário de Estado de Comunicação Social,